Se eu fosse fazer a apresentação do Ismael, eu ia fazer uma coisa que ele fez há um tempo atrás com a Laura Malvi, ali num congresso da Sossini, que era conferencista de abertura, e ele falou 50 minutos sobre a Laura Malvi. Não vou fazer, gostaria até, sabe, tipo paródia, tipo, mas não vou fazer isso não. Eu, assim, sabe, vocês viram o que é o tema da palestra e tal, da aula magna, mas eu só quero dizer, assim, duas coisas, assim, claro, é o óbvio, né, eu estou, assim, chovendo no molhado, mas é o professor, assim, perfeito para abrir essa aula magna, não só pela figura que é, pelo que representa para os estudos, para a academia, né, para a pesquisa do cinema brasileiro, mas não só, né, mas principalmente pela relação com o tema que será apresentado aqui, né. O Ismael, assim, relembrando, né, acho que todo mundo sabe disso, né, é o autor de livros que foram fundamentais para a nossa formação em termos de abordagem crítica, de metodologia, de inovação, né, que são o Sertão Mar, Glauber Rocha e a Estética da Fome, e o Alegorias do Subdesenvolvimento, o Cinema Novo, o Tropicalismo e o Cinema Marginal. E também eu gostaria de citar mais um aqui, que está num livro, um texto dele, que está dentro de um livro chamado Cinema Novo, Moderno, eu não sei se esse as pessoas conhecem mais. Tem um texto ali sobre Glauber e o desejo da história, tá, assim, para os alunos novos que estão entrando aqui, devem ter aqui, acredito que tenham vindo, 18 mestrandos e 10 doutorandos. Anotem na bibliografia, porque isso vai ser leitura, tipo, obrigatória, tá. Bom, então, Ismael, por favor. A gente não vê quem está aí. Bom, então, Ismael, por favor. Bom, boa noite a todos. É, não, você viu, a noite já foi essa questão da obscuridade em frente que levou a boa noite. Desculpa, né? Bom, bom dia a todos. E eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de vocês e de todas as pessoas que têm, usaram a palavra aqui, que pertence ao corpo diretivo de setores e da própria universidade, na figura do reitor, federal fluminense, e manifestar a minha enorme satisfação e orgulho mesmo de estar aqui nesse momento. E, acima de tudo, com o sentimento de estar em casa, porque, dentro daquele diálogo que estabelecemos nesse mundo acadêmico, em diferentes instâncias, tenho uma enorme amizade por um conjunto de professores que compõem esse programa que está sendo inaugurado hoje, do PPG5, João Luiz, Tonico Amâncio, César Miorin, enfim, são cinco ou seis ou sete que eu conheço pessoalmente, e mais esses outros que foram nomeados que só conheço à distância. E, nesse sentido, é realmente uma data auspiciosa, porque, pelo que já pude ver nesse programa que foi agora aprovado pela CAPES, estamos diante da inauguração de algo que trai enorme contribuição, significativa presença no conjunto dos programas de pós-graduação na área, e, realmente, algo para ser comemorado, não só a partir do ponto de vista de quem está vivendo esse processo aqui, mas a partir do ponto de vista de quem terá muito prazer e verá essa contribuição se efetivar, o que vai fazer, efetivamente, um efeito enorme, um grande benefício para a área e para o conhecimento de todas essas questões que envolvem o cinema, o audiovisual, a cultura e suas intersecções com outros campos, Então, nesse sentido, eu queria deixar essa observação inicial, antes de propriamente começar essa aula, vamos dizer, e eu fiquei, assim, preocupado com a observação que o João fez sobre a tal apresentação lá na Molde, que acho que ele exagerou, não foi 50, mas foi longa, a ponto de, só isso aqui é curioso, ele tocou no assunto, eu vou rapidamente lembrar que a Laura tinha combinado comigo e tinha me dito que ia desenvolver a palestra dela numa certa direção, então eu me senti com essa incumbência de dar o contexto dentro do qual a palestra dela ia se inserir no trajeto dela e, de repente, eu comecei a falar coisas que, na verdade, ela ia falar. Então, eu não sabia, porque na combinação não tinha ficado claro. E ela, felizmente, porque somos amigos, fez uma intervenção onde podia ter ficado extremamente embaraçosa para mim e olhou para mim e disse, bom, acho que é bom você parar, porque daqui a pouco eu não vou mais ter nada que falar. E isso em público, acho que quem estava aqui viu isso aqui, mas foi tudo num tom super, super de amigo e o que me permitiu sair, assim, com humor também e não me deixou numa situação altamente embaraçosa. Imagina, está apresentando uma figura incrível como a Laura aqui naquele momento e, em público, ela me fazia essa advertência. Foi um negócio muito curioso, porque eu não resisti a voltar a essa história que o João contou. Então, eu acredito que, a partir daí, os que estão aqui presentes já devem estar preocupados até quando vamos estar aqui sentados, no momento em que eu vou desenvolver aqui essa... Que é uma aula, eu falei, inclusive, para o João, que seria uma aula, porque pensei, assim, numa situação em que algumas coisas que serão colocadas não têm propriamente avanços referentes ao meu próprio trabalho, a coisas que são mais recentes, inclusive. Haverá uma dimensão aqui bem mais recente, mas haverá algumas coisas que eu vou trabalhar, porque pensei muito em termos de me dirigir também aos povos graduandos, aqueles que estão, assim, neste momento de início do processo de envolvimento com a pesquisa. Bom, o nome dessa apresentação é Alegoria e Teatralidade em Glauber Rocha. Alegoria é um assunto já bastante trabalhado por mim, e a questão da teatralidade é algo que se relaciona com trabalhos mais recentes. E são dois aspectos fundamentais dos filmes, e lá, agora, do Glauber Rocha. Eu vou me permitir apoiar muito em leitura, porque, inclusive, isso disciplina a fala e o tempo. É uma forma de controle, inclusive, que eu acho sadia, vamos dizer. Bom, então, eu vou passar a desenvolver, então, a minha apresentação. Bom, desde o início dos anos 60, o Cinema Novo Brasileiro foi objeto de um debate crítico em torno da questão do realismo, então visto como a melhor opção para um cinema engajado politicamente por muitos artistas e cineastas. Dentro desse debate, a referência ao neorealismo italiano, ou ao realismo crítico, tal como concebido por George Lucas, se articulou uma polêmica em torno de outras variantes, marcadas pelo estilo do que hoje denominamos o cinema moderno, a partir da inflexão trazida pela Nouvelle Vague, e em especial por Jean-Luc Godard, que, para os cineastas, então, e para os cinéferos da nossa geração, é uma figura central. O Cinema Novo foi produto de dois cruzamentos. Um entre a cinefilia e o engajamento político, e outro entre o impulso de intervenção imediata, dessa militância política bastante nítida, e a vontade de uma reflexão sobre a cultura brasileira colocada numa outra escala histórica, privilegiando o diálogo com a tradição literária, com determinados autores com quem o Cinema Novo dialogou diretamente, com a música brasileira e com o movimento modernista dos anos 20. Nesse contexto, marcado pelo combate entre realistas e godardianos, cinéferos e militantes, Glauber Rocha se afirmou como o ponto de melhor resolução dessas tensões com seu cinema político, modernista, godardiano, inspirado no teatro de Bertolt Brecht, e atento a uma reflexão sobre a história em larga escala, e, por sua vontade de tudo incluir, um cinema alegórico. Ele sempre buscou recursos narrativos dramáticos e iconográficos que dessem expressão a essa vontade de tudo incluir, desenvolvendo desde Barra Vento e Deus e Diabo, que são anteriores ao golpe de 64, até Idade da Terra, seu último longa-metragem, que é realizado em 79, lançado em 1980. E dentro desse processo, há sempre uma dialética de totalização nessa vontade de englobar na sua representação do mundo, tal qual vista por ele, e uma fragmentação, que é bem própria à alegoria moderna. Aqui, nós vamos comentar diferentes formas do Glauber ter trabalhado essa dialética, fragmentação, totalização, e eu vou ficar mais concentrado em Deus e o Diabo e Terra em Trânsito. que tem em transe que é essa obra-prima que faz agora 50 anos e se fez um ponto de inflexão decisivo, não só dentro dessa dialética glauberiana, quando a alegoria barroca, em sua forma bem canônica, ligada ao drama barroco do século XVII, e grandes autores como Shakespeare, Calderon, etc., Então, esse drama barroco globeliano, com esse impulso alegórico, ele dá expressão a uma crise política e cultural da esquerda no Brasil após o golpe militar, e ele acaba se tratando de um filme que alcançou um enorme impacto na cultura, uma experiência de choque, que renovou o cinema, o teatro e a música popular. É importante, só vou lembrar rapidamente, a gente pode voltar a isso depois, porque é bastante interessante, porque estamos aqui nesse cinquentenário, nesse momento, o impacto que Terra em Trânsito causou, a polêmica que ele desenvolveu no terreno do debate político e cultural, gera reações no plano de teatro, e a reação mais emblemática é a montagem do teatro-oficina da peça do Oswaldo de Andrade, O Rei da Vela. O Terra em Trânsito foi lançado em maio de 67, e O Rei da Vela foi encenado no segundo semestre, 67, colocando em pauta a questão da antropofagia, tal como formulada pelo Manifesto do Oswaldo em 1928, e sendo dedicado ao Glauber e à Terra em Trânsito. No mesmo ano de 67, nós temos, quando estávamos vendo o filme do Glauber Rocha, aqui eu digo aqui no Rio de Janeiro, a exposição de Helio Itzica, no Man do Rio, da sua instalação Tropicália, que tanto impacto teve no processo cultural brasileiro daquele momento. Então, essa simultaneidade entre Terra em Trânsito e a Tropicália do Helio Itzica, exposta no Man naquele momento, as respostas que vieram rapidamente no teatro e na música popular brasileira, porque temos um período daqueles festivais de música, e aquele programa da Elis Regina, na TV Record, o Filho da Bossa, e o Festival 67 marcou uma ruptura fundamental, vinda do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Tom Zé, e com a incorporação dos mutantes, e com a incorporação da... Aquela questão toda que se discutiu, a questão do efeito pop e a guitarra, etc., e tendo o auspício de um maestro excepcional, um erudito músico, Rogério Duprá, que acabou compondo o disco Tropicália do mesmo grupo, lançado em 68, num diálogo muito forte com o Sgt. Peppers, dos Beatles. Eu estou lembrando tudo isso, a gente pode depois voltar a esse tema, mas só para explicar o que eu digo que foi o choque cultural do Terrem Trânsito. Eu acho que nenhum filme brasileiro, jamais, filme tomado isoladamente, talvez gêneros cinematográficos e outros momentos, tiveram impacto também no conjunto da cultura brasileira, mas um filme que efetivamente teve um papel extraordinário, foi o Terrem Trânsito. E isso é bom marcar, assim, nessa passagem, embora não seja o caso de desenvolver isso aqui. Então, esse impacto na cultura levou aqui, a partir de 68, a questão da alegoria veio ao centro do debate estético, pensada em termos do cinema, do teatro, da música popular. E, essencialmente, a alegoria ligada à crise dos projetos de revolução, que estavam em pauta até 64, e a perda das ilusões quanto ao efeito político imediato da arte. Nesse momento, o pensamento de Walter Benjamin passa a ser, passa a ter aqui, um papel central como referência iluminadora, em consonância com o que estava acontecendo, também em outros países, a partir da tradução dos seus textos para outras línguas, quando, então, o seu pensamento conquistou o espaço próprio na teoria literária e nos estudos cinematográficos, provocando uma reavaliação da alegoria enquanto uma noção associada à caracterização da crise da cultura na modernidade, vista como ele como uma configuração cultural, modernidade, vista por ele como uma configuração cultural análoga à Idade Barroca. e o seu século mais emblemático é o século XVII. Duas épocas marcadas por um sentimento de crise profunda, em particular na relação com o tempo histórico e a questão da legitimidade do poder. A gente sabe muito bem que a questão da legitimidade do poder e a questão das intrigas políticas palacianas é o material com o qual um dramaturgo tão emblemático como Shakespeare trabalhou. O livro de Walter Benjamin sobre o drama barroco, que foi escrito em 1916, faz a crítica à teleologia cristã da história e à versão secular desta teleologia inscrita na noção burguesa de progresso. Estou usando aqui teleologia no sentido daquele tipo de pensamento que formula uma explicação do processo a partir do fim. Supõe-se uma meta, supõe-se um determinado termo final do processo e ele retrospectivamente permite iluminar toda a lógica que levou até aquele momento decisivo, vamos dizer. Então, essa questão da da discussão sobre como é que um discurso alegórico se insere no tempo vai depender muito da concepção que se tenha da alegoria, porque a alegoria é uma figura que ao longo da história teve uma enorme variedade de concepções, etc., e que geram inclusive conflitos, geram debates, etc. Eu vou trabalhar aqui com duas delas, uma ligada à questão do barroco, que é do Benjamin, e a outra eu vou explicar logo em seguida. Eu acho bom explicar para deixar claro qual é o terreno circunscrito em que a questão da alegoria vai aparecer aqui. O que é importante é que nós temos um processo em que a questão do desencanto barroco e de sua visão melancólica da história se desdobra numa teoria da alegoria que a toma como uma expressão da dimensão temporal da experiência fundada na noção de catástrofe, ou seja, na percepção do tempo como uma força de destruição, de corrosão. A história se faz como um campo de conflito e violência permanente, não como uma cadeia puramente lógica de desenvolvimento gradual de um destino de salvação ou de realização de um sonho utópico. Para Benjamin, a ideia de progresso na história não pode existir de fato se não para os vencedores que com sua dominação e controle do processo social podem considerar o tempo como uma expansão gradual e ininterrúpida de seus projetos. Para os vencidos não existe essa teleologia, essa loja que vai se desdobrar num ponto final que é a meta, pois que o tempo se cristaliza em experiências fragmentárias e no limite na catástrofe. Bom, basta a gente citar o grande paradigma dessa oposição que é no todo processo colonial de séculos de dominação europeia na sua expansão e essa ideia de um projeto que teria se desenvolvido segundo uma lógica que acabou depois se desdobrando numa ideia de progresso enquanto que e para as culturas que foram atingidas pela violência da colonização essa experiência histórica se deu como catástrofe e às vezes como extermínio. Então, a ideia de fragmentação da experiência de projetos abortados e experiências reprimidas eram expressões recorrentes no Brasil de 67, 68 depois de Glauber ter apresentado sua reflexão sobre a vida política a partir dessa noção da história como desastre sem nenhum traço de superação no horizonte porque Terra em Trânsito se construiu como uma representação do poder cuja matriz era o drama barroco. Aí a gente tem uma justaposição de épocas muito interessante que se manifesta em sua estrutura dramática e na forma como este filme concebe os conflitos de poder projetando-se também essa mesma dimensão na sua visibilidade dado que Glauber incorpora ironicamente uma iconografia própria aos séculos 16 e 17. Então, o caso mais contundente dessa apropriação é o fato de que o líder do golpe Porfírio de Arte que se transforma naquele momento no ditador de Eldorado esse país alegórico vai ter o seu cerimonial de coroação ele de terno e gravata mas cercado de figuras que estão trazendo uma iconografia do século 17 e ao ser coroado ele está portando além do terno um manto e um cetro que são símbolos do poder absoluto da realeza europeia naqueles momentos primeiros dos séculos da colonização eu vou mostrar então esse momento final do terreno transe que é a vitória de Porfírio de Arte e a frustração dos projetos de transformação que estavam sendo conduzidos segundo uma estratégia política de apoio ao político Vieira que era uma espécie de personificação do populismo e tendo claro nesse processo um papel fundamental do protagonista que é o intelectual Paulo Martins que faz parte de todo esse jogo de disputa política tal como enfim era próprio naquele momento na maneira como os intelectuais se viam eles próprios dentro do jogo político e no caso uma das coisas que acontece com Paulo Martins que também tem a ver com aquele período que eu estou citando historicamente ele é o intelectual que tem aquela postura típica de ter um grande sonho que é ser o conselheiro do príncipe dentro de uma formulação que o Maquiavel faz o Maquiavel que fez uma reflexão sobre esse período da monarquia e a questão do poder absoluto então o Paulo Martins é um personagem que é fundamental como projeção do próprio Glauber e de todos aqueles que artistas e intelectuais estavam participando e militando dentro desse processo político que foi vivido até 64 e processo esse que é recapitulado aqui nesse filme então vamos ver ao final a coroação do Porfírio de Aço por favor o número 1 o trecho número 1 obrigado a coroação do Porfírio de Aço 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 o de Aço do Porfírio de Aço do Porfírio de Aço do Porfírio de Aço Aprenderão, aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas históricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. O que prova tua morte? O que? O triunfo da beleza e da justiça. Bom, eu só vou fazer um comentário, visto o trecho, enfim, nesse final, depois do golpe, ter se posto em marcha. O governador Vieira não resiste, ele é candidato à presidência da República, é governador de uma província chamada Lecrim, como todos que viram o filme lembram, mas ele não aceita a resistência armada, tal como proposta por Paulo Martins, que é aqui o Jardel Filho, no papel de intelectual. e o Jardel Filho resolve ter o rompimento com Vieira e sai de carro e vai ter um enfrentamento suicida naquela estrada com força de repressão, acaba sendo baleado. E, no final dessa situação, nós vamos ver, desculpa uma coisa, eu esqueci de avisar, porque eu devia ter lembrado disso, que, obviamente, o filme começa pelo momento do golpe, tem uma primeira versão dessa cena em que o Paulo Martins é atingido de morte, e, quando ele sai com a Sarah pela estrada, ele começa a sua recapitulação de tudo. Então, o filme é um grande flashback, e aqui é o final do flashback, quando o Paulo, já atingido e já no momento da sua agonia, tem o seu último diálogo com a Sarah, que é a sua companheira, e, enquanto nós temos a voz dele over, quer dizer, sobrepondo a imagem, fazendo sua última imprecação, que é catastrófica, que é a ideia de não ter em perspectiva nenhuma possibilidade de reação efetiva a curto prazo, passa a fazer aquela até quando suportaremos, além disso, além da dor, até quando suportaremos, quer dizer, ele faz um discurso de despedida, que é muito a partir dessa tônica da catástrofe, que parece ser altamente consistente enquanto tal. E, ao mesmo tempo, tem a coroação do líder conservador do golpe, que é intercalada com esse delírio final dele, um delírio de que ele teria invadido o palácio e teria havido aquele atentado que colocaria, assim, a vida do diálogo. Enquanto a gente acompanha na imagem essa descontinuidade, esse entrelaçamento do delírio dele e da situação da coroação, o som é bastante carregado, não só tem a voz dele, como tem toda uma série de trabalhos com a música, até que se faz o silêncio, e ela pergunta o que significa a sua morte, que ele diz o triunfo da beleza e da justiça. E aí a gente vem e tem um plano muito rápido, em que, ao mesmo tempo que ele fala o triunfo da beleza e da justiça, aparece a imagem dele, Paulo, no seu delírio, pegando a coroa, ou seja, empolgando o poder. Então, toda a questão dos valores nobres de beleza e justiça vem da proclamação. Mas, na verdade, existe também algo que aparece na imagem como expressão de um desejo, que é o poder. E, como vencedor, finalmente, o Dias tem o momento em que se prepara o silêncio e ele faz esse discurso bastante barroco, longe do grotesco atual, mas bastante barroco, no momento da catástrofe. O que é curioso é que essa coroação, que estabelece a justa posição entre os dois séculos, digamos assim, ela é uma cifra muito clara desse diálogo do Glauber com aquela tradição do drama barroco que está na dramaturgia daquela época, que também vai se corroborar na forma como se desenvolve a trama política, muito baseada em traições, muito baseada em lances palacianos, a porta fechada, e sempre com a exclusão do povo. O povo somente entra como figuração na vida e nas construções do Vieira, que é o líder populista, que absorve camadas populares, mas de uma maneira bastante manipuladora. O que é interessante nessa coroação é que há também naquela escadaria figuras que nos lembram muito essas figuras da fantasia carnavalesca, que é propositalmente lá. E quem está segurando a coroa é o Clóvis Bornai, que era um dos participantes daqueles concursos de fantasia feitos nos grandes clubes, etc. Eu não vou me lembrar exatamente qual era o que tinha esse grande desfile de fantasia, em que ele foi vencedor em alguns momentos, era o mais conhecido, a mais conhecida figura, que é a contrapartida do carnaval, que não é o carnaval das ruas, mas é esse carnaval de salão no qual essas fantasias eram exibidas. E é interessante que o Glauber traz essa figura carnavalesca do Bornai, ali junto com a figura do poder, e ao lado o Suentes, que é o grande magnato, é o grande personificador da elite política econômica de Eldorado, que está dando seu sorriso, porque ele traiu o Vieira, ele traiu aqueles que ele parecia estar apoiando numa tentativa de transformação do país. O que é interessante é esse teatro que o Glauber monta, e que faz com que, na justaposição, exista, de um lado, o efeito de estranhamento, e aí tem uma certa inspiração do Brecht mesmo, pelo uso do gesto de revelar o trabalho da representação, bloquear a cena, comentar a cena enquanto a cena se desenvolve. Mas também, de outra forma, a alegoria vai colocar em evidência a representação e se mostra como um processo de significação que faz presente aos olhos a mediação da linguagem. Não dá para entender aquela encenação como algo natural que tem a ver com qualquer ideia de realismo. E que esse artefato cultural, terra em transe, requer códigos e referências específicas para ser lido. Em particular, na lida com suas descontinuidades e suas aparentes incongruências. Neste filme, o Glauber trabalha a alegoria como uma expressão de fraturas históricas, tais quais observadas da perspectiva dos vencidos, que não podem sustentar a ideia de continuidade e organicidade da experiência, que seria capaz de ganhar expressão em belas formas, em totalidades harmoniosas. Daí a sua tônica do excesso, do desequilíbrio formal, e das justaposições gortescas, da fragmentação que ganhará, inclusive, em maior lugar ainda, no filme Câncer, que é o filme seguido, que ele filmou em 68, mas depois só foi montar em 72, fora do Brasil. Câncer, que já está inserido numa tradição de cinema experimental, que é a dialoga com as propostas de recusa da representação, de suspensão do sentido e de desconstrução, como se dizia na época, que marcaram o cinema no final da década de 60 no Brasil e na Europa. Com exceção de Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro, que é de 69, todos os filmes de Glauber, a partir de 68, eles nos trazem exemplos de montagem que a descontinuidade e o enigma são os valores maiores, dado o seu experimentalismo mais incisivo, que, de certa maneira, nos faz evocar também o seu primeiro curta-metragem, Pátio, sobre o qual eu vou falar aqui. E tem o Câncer, tem o Leão de Sete Cabeças, feito na África, tem o documentário de Glauber, por ocasião da morte do Vick Cavalcanti, já em 77, e a Idade da Terra, que é seu último filme, em 79. Se nesse período do final dos anos 60 existe mais esse processo experimental, de maior descontinuidade, de maior opacidade, digamos assim, do discurso, a alegoria no Glauber nem sempre se definiu nesses termos, e nem somente nos termos benjaminianos que eu expus até aqui. Há no seu cinema, principalmente no cinema anterior ao golpe de 64, com o Deus e o Diabo, a construção de um outro tipo de alegoria que eu vou comentar. Antes de passar para o Deus e o Diabo, eu queria terminar essa alusão às questões de Gás da Terra em Transe e essa... e essa iconografia do drama barroco, pegando o começo do filme, quando vai se iniciar a recapitulação feita pelo Paulo Martins, e temos a primeira imagem de Dias na tela numa construção extremamente icônica, que o define diante da plateia como aquele que é um gardedeiro de toda a empreitada colonial e daqueles primeiros europeus que chegaram ao novo mundo. Então, a gente vai ver esse outro recuo no tempo e essa outra justaposição, que não é entre século XVII, barroco, e século XX, mas vai ser entre o momento de início da colonização brasileira com a chegada de Cabral. Então, vamos ver o traço número dois, por favor. É, você não é que ele vai dizer onde estava eu? Está sem som aí, né? Ah, entrou. Onde estava dois, três, quatro anos? Onde? 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 Amém. Amém. Bom, aí tem esse salto, nós vamos para a primeira missa, evocada nessa encenação, em que de um lado nós temos o Cláudio Bornai e tem um outro também conhecido inventor de fantasias que participava desse concurso, desculpa, não lembro o nome dele, que estava fantasizado de índio, numa fantasia extremamente ligada a essa ideia de que não é uma evocação direta da figura do índio, mas é essa evocação mediada por um tipo de travestimento que define uma referência que volta ao século XX. E ele consagra a nova terra, mas essa consagração é toda ela dominada na trilha sonora pela música da religião afro-brasileira. Então, aí nós temos um componente muito claro que ao longo do filme vai, em várias situações, definir essa presença dessa referência da cultura afro-brasileira e, em particular, o próprio título do filme já vem fazer uma evocação direta com a ideia de terra em transe. E essa terra em transe estará, em vários momentos, sendo pontuada pela presença dessa trilha sonora que incorpora diretamente essa dimensão da cultura afro-brasileira. E isso se dá um ponto-chave, assim, e que vai permear todo o processo. Quando o Dias entra, ele tem aquele desfile com a bandeira preta e o crucifixo, e aí ele se mostra como um emblema mesmo, um emblema, um anjo sinistro das forças conservadoras e o dourado, que fica congelado como se fosse uma estátua, antes dele, depois, ser o princípio motor do golpe de Estado. Feito esse comentário sobre terra em transe, se o Mikol vou voltar adiante, mas primeiro eu queria fazer uma montagem alternada aqui e fazer um comentário relacionado com a questão da alegoria em Deus e o Diabo. Porque, no cinema anterior ao golpe de 64, Deus e o Diabo é o grande exemplo de uma narrativa totalmente distinta dessa tônica do drama barroco, que faz uma recapitulação do passado, ligado, de maneira mais específica, a uma tradição de revoltas camponesas, para afirmar uma teleologia. Aí não é a ideia do tempo como catástrofe, como terra em transe, mas é a ideia do tempo como um processo que vai se desdobrar e vai atingir uma meta. Então, essa teleologia, ela dá pleno sentido ao movimento da história em direção a este momento decisivo de supressão da ordem repressora, comprando, então, o que a gente pode chamar de uma alegoria da esperança. E, para caracterizar essa composição própria a Deus e o Diabo, eu vou me valer aqui do escritor alemão Erich Auerbach, e sua análise da alegoria instaurada pelo cristianismo. Esta alegoria cristã, que ele chamou de realismo figural, num livro clássico chamado Mimede, Mimede, a representação da realidade na literatura ocidental. O que domina esse tipo de alegoria é que ela é impulsionada por uma lógica da profecia. E essa lógica da profecia vai dominar o Deus e o Diabo de começo a fim. Só um parênteses aqui, de caráter, digamos, mais teórico. Quero lembrar que, nesse realismo figural cristão, que alguns também chamam de alegoria tipológica, porque foi um processo que teve como seu principal intelectual, o Paulo de Tarso, São Paulo, no momento em que definiu um certo tipo de leitura da Bíblia, que para os cristãos se transforma no Velho Testamento, para estabelecer um tipo de conexão entre o que está na Bíblia judaica e a biografia de Cristo que está nos Evangelhos, de modo a fazer com que fatos que estão narrados na Bíblia judaica seja uma prefiguração desta vinda do Messias, que, no caso, encarnado em Jesus Cristo, que vai completar aquela profecia que está já lançada na Bíblia judaica. E isso vai constituir um processo de fundamentação do cristianismo. É um tipo de trabalho de análise de textos que estabelece essa conexão entre fatos históricos. E o que é importante no realismo figural cristão é que os fatos históricos são separados no tempo e eles se esclarecem mutuamente, eles revelam uma conexão especial. Embora eles estejam distanciados, se a gente for numa sucessão linear de fatos, eles, sendo fatos ocorridos em momentos bem distintos, eles têm uma conexão mais substancial, que é esta vinculada pela ideia de que um prefigura o outro que vem cumprir uma profecia que estava lá inerente. Esta operação alegórica estabelece uma relação vertical entre esses dois acontecimentos. E aí, a partir destas conexões entre fatos ocorridos dentro da temporalidade histórica, que vai se constituindo a tal teleologia que, ao longo do tempo, vai definir este caminho rumo à salvação. Isso é o que é fundamental. Essa noção de avanço no tempo e a ideia de que existe um fim, a ideia de que existe uma meta que constitui o grande momento verdadeiro da salvação, ela contrasta nitidamente com as noções de tempo da cultura clássica. Cultura dentro da qual a alegoria tem uma outra maneira de ser concebida. Que, por exemplo, levou o filósofo, no século V a.C., quando eles faziam análise da mitologia, eles diziam, aquilo é uma ficção, é uma historinha, aquilo não é um fato real passado. Os tempos primordiais não estão ali narrados como se fosse história, mas é uma narrativa que traz um saber. E a gente tem que interpretar a narrativa para chegar a esse saber. Só que esse saber é um saber conceitual. Então, a alegoria clássica, ela relaciona uma narrativa a um conceito. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, a figura do titã, o Saturno, dentro da mitologia grega, ele é aquele titã que devolve os próprios filhos. Então, tem toda uma narrativa em torno deste gesto de um personagem. Mas o que acontece na leitura que eles fizeram? É preciso extrair daí um ensinamento. O que é? Saturno é uma personificação do tempo. O conceito de tempo ganha uma formulação sensível, tangível, digamos assim, mais acessível, na medida em que existe uma narrativa capaz de evocá-lo pela sua própria lógica. E todas as passagens da mitologia podem ser trabalhadas relacionando a narrativa com um conceito. Então, a mitologia é legítima não porque ela seja uma verdade histórica, mas porque ela contém uma sabedoria que, através de narrativas, produz os conceitos e o saber que é fundamental para a cultura grega. Então, no caso do cristianismo, é bem diferente, porque aí você tem uma forma de interpretação que relaciona fatos que são entendidos como históricos e não como pura figuração ou uma ficção, se vocês quiserem. E isso teve muitas consequências para o pensamento ocidental, particularmente para o desenvolvimento da ideia de história, que se opõe àquela visão circular. E tal esquema figural, ele implica também, e aí o interesse para nós é maior, uma nova forma de conflito de interpretação. Pois a vocação universal do cristianismo é sabido que, quer dizer, o cristianismo teve desde o início, não foi a ideia de construir uma religião do povo eleito, que era uma tendência, digamos, às religiões que são ligadas a uma cultura específica, havia um projeto e uma ambição de universalização. Tanto é que a palavra católico na etimologia é universal. Daí que vem essa questão do... Então, essa vocação universal demandou, por extensão, a alegorização dos outros sistemas simbólicos, que pertencem a outras culturas. Quer dizer, é esse o processo de dominação colonial, é muito claro. Passa-se a interpretar a presença desse outro dentro desse esquema teleológico, que, como no processo colonial, os vencedores vão encaixar tudo, o que diz respeito à realidade e experiência histórica dentro desse esquema que leva à salvação, o termo final, esse destino de salvação. E o que é curioso é que o Deus e o Diabo é totalmente marcado por esse tipo de lógica. É a lógica da profecia e ele tem muito presente a questão do realismo figural. O Deus e o Diabo supõem uma estrutura narrativa, um plano geral da história. Ao mesmo tempo, ele incorpora conflitos que não se resolvem, que matizam essa teleologia da salvação, que teria, ao longo do filme, como telos, como meta, a revolução social, assumida como um acontecimento decisivo no processo de luta de classes. algo que vai se efetivar no futuro e que está fora daquele momento narrado ao longo da história contada em Deus e o Diabo. O filme não termina com a consumação dessa utopia, apenas com uma evocação dela como fato a se realizar no futuro. Então, de certa maneira, se a gente colocar aqui naquele momento do Brasil, quer dizer, o Galbi concebe seu filme no início dos anos 60, filma em 63 e termina o filme mais ou menos uma semana antes do golpe de 64, em março. E ele afirma, portanto, aquilo que era uma certeza, uma convicção que é muito própria àquele início dos anos 60, no mundo da militância política e dos intelectuais. certezas que esse filme expressa na fórmula da profecia. O sertão vai virar mar, o mar virar sertão. Sabe-se que essa frase é uma incorporação um pouco modificada de uma frase que era do Antônio Conselheiro, o grande líder religioso do episódio Canudos. Porque o Antônio Conselheiro disse que o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão. Tem a impressão que ele e o Sérgio Ricardo, que fizeram a música do cantador, do narrador da história, acharam que mar tinha um efeito mais ajustado àquilo que poeticamente na música estava se constituindo. Então, ao colocar em foco esse passado de revoltas camponesas, o filme, ele evoca um processo que envolve fatos que se estenderam na história brasileira por decênios. Episódios de messianismo e do cangaço começaram antes do século XX, mas temos o episódio de 1897, que é o Canudos, que é a massacre dos seguidores do Antônio Conselheiro. E depois temos o cangaço, tendo o seu momento de maior presença na história brasileira, já nos anos 20 e 30, e com a morte do Lampião em 1938, que marcou o fim desse ciclo do bandido social, como chama o roubo de barro. Em contextos rurais, muito marcados por grandes propriedades de terra e, no caso brasileiro, ali a região do gado, surgem alianças e disputas de terra, etc., em que figuras oprimidas acabam tendo que se afastar desse centro de poder e constituir pequenos grupos que vão, de forma nômade, empreender certas lutas. E a figura do bandido social vingador, que a ideia de justiça ali é muito pautada pela ideia da figura do vingador, o que não impediu alianças mais variadas com donos de terra. A gente sabe que o jogo político era mais complicado. O que é interessante é que esse episódio de décadas, ele se condensa numa jornada de curta duração que converte a passagem do tempo histórico e um deslocamento espacial, que é a jornada do casal, de protagonistas, o camponês Manuel e sua mulher Rosa, que vão passar por essas etapas tal como se dessem num momento curto da sua experiência de vida. É a história toda de meio século de sertão que está ali condensada nessa jornada de Manuel e Rosa. Essa peregrinação do casal em busca de justiça ela se desdobra em três etapas. A do plano imediato da vida em que Manuel explorado, enganado, ele cuida do gado de um senhor de terra e ao ser ludibriado numa negociação ele acaba tendo um gesto de revolta e ataca o patrão e o mata. Ele tem que fugir, ele vai ser perseguido pelos capangas, pelos funcionários desse patrão e vai ter que buscar a proteção que ele encontra junto a conjunto de beatos que estão acompanhando um líder messiânico que é o Sebastião. Esse líder religioso, Sebastião, tem, é uma figura inspirada no Antônio Conselheiro e seus rituais todos definem um projeto de vida assética que preparar seus fiéis para o cataclisma. Tem essa ideia de que haverá um cataclisma. Tem uma lógica de profecia aí que vai punir os pecadores e trará enfim a salvação para os purificados. Depois nós, quem viu Deus de Abro lembra que existe a figura muito simbólica do Antônio das Mortes nesse filme que é a figura fundamental que vai personificar a figura contraditória do repressor, aquele que age em princípio como aquele que vai eliminar aquelas figuras da revolta que estão incomodando seja a igreja oficial, seja os donos de terra e o Antônio das Mortes ao mesmo tempo ele vai agir no filme como aquele que impõe as rupturas pela sua repressão mas vai haver um certo sentido para essa ruptura que é interessante, que faz do Antônio das Mortes a personificação de um princípio de contradição na história porque ele é o agente que reprime e ao mesmo tempo libera e sua ação é necessária para que o Manuel vá cumprindo seu trajeto pelas suas diferentes etapas que são entendidas no filme como etapas a serem vividas e superadas para chegar a um momento de uma consciência superior que poderá estar ligada à ideia de uma revolução social que acontecerá no futuro então as três etapas estão divididas por um primeiro momento de cultura que é o Manuel que ali na sua experiência mais imediata mata o dono de terra depois o ciclo do messianismo em que a ruptura é trazida pelo Antônio das Mortes com no caso uma cumplicidade da Rosa porque o fato de Manuel se afastar de Rosa leva a que a Rosa tenha uma tensão muito forte com o Sebastião e há uma sincronicidade muito interessante entre o momento em que Rosa ataca o Sebastião e o esfaqueia e a chegada do Antônio que vai ser quem vai perpetrar o massacre e o Antônio é uma figura totalmente simbólica porque ele não tem jagunça ele não tem um exército então é uma figura que pertence ao próprio imaginário do sertão e personifica essa violência infalível e tem um poder que está muito mais ligado a uma ideia de entidade alegórica do que uma personagem propriamente o que eu queria frisar é que essa ideia do sertão viramar e essa profecia ela não pode se instituir de imediato ela vai se instituindo gradativamente e o que é curioso é que tanto o Corisco tanto o Sebastião quanto depois o Corisco que é o cangaceiro que é o bandido social que vai ser a segunda figura a quem o Manuel vai aderir ambos em suas em seu discurso eles vão chegar o momento em que eles vão enunciar essa mesma profecia no momento em que Manuel foge dos jagunços lá do dono da terra e vai para Monte Santo para seguir o Sebastião logo na primeira sequência o Sebastião faz um discurso e fala dessa ideia do cataclisma que virá e que o sertão vai viramar o Mário e o Mário virá sertão para o Sebastião esta profecia tem um sentido muito próprio a postura dele como líder messiânico depois quando depois do Antônio das Mortes liquidar a experiência messiânica o o narrador da história o cantador esse que pontua o filme com a sua narração ele vai conduzir o Manuel e a Rosa para o encontro com o Corisco e lá o Corisco também vai no seu discurso chegar o momento em que ele vai se referir a essa mesma profecia ou seja essa mesma profecia vai ganhando novos sentidos na voz do líder messiânico e do cangaceiro para que se prepare uma última versão em que ela vai novamente ser reiterada mas aí na voz do contador da história dessa autoridade que está nos conduzindo e inclusive intervindo literalmente na condução das personagens e detém o controle da narrativa essa figura enigmática do Antônio eu vou mostrar um trecho em que ele encontra o cego Júlio que é o cantador e eles têm uma conversa sobre o problema da ação repressora do Antônio e aí o Antônio vai manifestar essa enigmática postura de dizer não quero que ninguém me entenda da minha pessoa mas ele vai reafirmar a sua missão histórica o seu papel como um princípio motor é ele que intervém para que a história caminhe e ele intervém através dessa atitude repressiva que no fundo é liberadora então vamos ver o extrato número 3 por favor o terceiro trecho por favor seu sonho está vendo bem melhor dentro do seu sonho é o que são realmente uma coisa nem ninguém espera até a próxima que ele está fazendo uma coisa fazendo uma coisa que ele está uma coisa que ele está fazendo e que ele está vendo que ele está fazendo Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Define o soldatinho. Voito Danko. Obrigado. 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 Eu não queria mais pra barLIE. Eu não vou exigir afeto porque ele só é tudo. Porque ele se faça e media para que me encaixe. Seu quarto marcanteside. Eu sou o povo acよね. A culpa não é do povo, não é do povo. Bem clara essa telelogia dele também. Um dia vai haver uma guerra, então, sem a cegueira de Deus e o diabo. Que, no caso desse trajeto necessário, passa por Sebastião, que fala em nome de Deus, e passa por Curisco, que fala em nome da violência. Enfim, seria, nesta oposição de entidades, Deus e o diabo. O que eu acho curioso é que existem diferentes formas de construir esse tipo de personagem que se vê como um artífice de um processo que vai conduzir a revolução, mas já declara a sua não chegada naquele futuro que ele está preparando. Inclusive, existem diferentes formas de viver esse imaginário, de alguém que estiver cumprindo uma missão, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que ele não terá lugar nesse futuro. Isso tem a ver, inclusive, até com determinadas formulações no Western americano. Quem viu o Rastros de Ódio sabe muito bem que o personagem do Ethan, que é o John Wayne, ele é a figura da violência, a figura que faz o papel do colonizador, do conquistador do Oeste, que é a figura que é repressora, matadora dos índios, mas e quando ele cumpriu sua missão para uma determinada comunidade, que é a que nós vemos personificada em uma família central de protagonistas, quando eles voltam todos para casa, a única pessoa que não tem lugar nessa casa e que fica fora, e é vista através do umbral da porta, é a personagem do Ethan, que exatamente cumpre esse mesmo tipo de relação que o Antônio das Mortas tem com essa sua atividade. O que leva, por outro lado, a ver que tem aspectos do comportamento do Maurício do Vale e da roupa que o Maurício do Vale usa, que lembram a figura do Ethan no Western. A gente sabe que o Western teve uma incidência no cinema do Glauber, com uma diferença muito grande no sentido de que, no Western, a gente tem toda uma alegorização do passado, através de todas essas figuras míticas e todas essas narrativas heroicas, feitas por alguém que já está naquela ideia de que foi atingido o telos, foi atingido esse momento decisivo do desenvolvimento e da construção de uma ordem democrática. Então, a tendência no cinema, no Western clássico, era essa, de trabalhar a ideia de contar, através dessas alegorias contidas no gênero Western, a passagem da lei do sangue para a lei da pólis, tal como também havia lá na versão mais complexa da tragédia grega, que é a ideia de que essas figuras que são portadoras de um gesto de violência, que não passa pelo lado institucional, pela legitimidade de um Estado-nação que tem o monopólio da violência, elas são preparadoras do futuro em que isto vai ocorrer. No caso do Glauber, sempre tem uma observação interessante, que é o fato de que esta nação ainda não existe. No próprio Terra em Transe, acho que a gente vai chegar a ver aqui uma cena lá no Palácio do Vieira, em que o Paulo Martins diz para ele, temos que resistir ao golpe, se resistirmos, será o começo de nossa história. Ou seja, há sempre essa ideia de uma nação a se constituir. Coisa que acompanha todo o trabalho do Glauber. Então, o ponto de vista a partir do qual ele cria essas recupitalações do passado é bastante distinto daquilo que a gente vê numa série muito grande de filmes clássicos americanos, em que o pressuposto é já chegamos lá, o Telus já está constituído, e vamos então agora exaltar os nossos heróis. Aqui não. Aqui o suposto é que esse passado de violência não chegou ao seu termo final. E existe um termo final que será mais decisivo do que toda essa experiência já ocorrida. Então, o caso desse filme Deus e o Diabo, ele trabalha muito com essa ideia de que tem etapas que são necessárias. E é na lógica da profecia que ele vai figurar essa questão da passagem do sertão para o mar. Que é uma reviravolta que está aí como metáfora da Revolução. Eu vou mostrar o final do filme agora e vou fazer um comentário, porque é um momento em que tendo já Antônio das Mortes liquidado o Curisco, o casal Manuel e Rosa de novo sobrevivem, assim como eles sobreviveram ao massacre lá no Monte Santo, dos Beatos, agora eles sobrevivem à investida de Antônio das Mortes e que vai, enfim, liquidar o Curisco. Curisco que ali fica sendo praticamente o último cangaceiro. é a morte do cangace, uma morte do cangace que o Curisco já tem consciência. Em vários discursos dele, ele fala, diz que eu estava morto, se encontrar alguém, diz que eu estava morto. Ele tem uma consciência de ter essa espécie de epígono do cangace. E nós vamos ver a sua morte, então. E vamos ver como é que se constitui essa passagem para a profecia agora na voz do cantador. Então vamos para o trecho seguinte, por favor, o número 5. Música 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 O cara é assim, ó, tem a tirada uma missão E assim mal dividido, esse mundo anda errado E a terra é do homem, mas de Deus vem do diabo Mas de Deus é do diabo, mas de Deus vem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus vem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus vem do diabo Mas de Deus vem do diabo, mas de Deus vem do diabo E a terra é do homem, não é de Deus vem do diabo Amém. O que é nítido é que nesta alegoria da esperança, onde a profecia é reiterada e chega nesse final, nesse momento apoteótico, o coro está toda uma espécie de reverberação mais coletiva da profecia, Manuel e Rosa pela primeira vez correm em linha reta, porque o filme é cheio de volteios, os personagens estão trabalhando sempre através de um processo ruminativo, tem muito menos ação do que propriamente discursos, discussões ao longo do filme e de repente a gente tem uma primeira desabalada em linha reta, mas eles não chegam ao mar. O mar entra numa operação que é da montagem, que tem uma descontinuidade bem evidente em relação àquela corrida desabalada, que é um pouco uma corrida sem direção, porque há um hiato ainda entre essa fuga do Manuel e o futuro desse mar, que é a utopia que um dia vai chegar. Isso é importante, não é que o Manuel é ele, enquanto personagem portador desse futuro, não é. Ele é aquele que personificou uma coletividade, que teve experiências que mostram vários processos dessas revoltas que vão, apesar de que tiveram limitações no momento em que aconteceram, elas prefiguraram aquele futuro, que é a ideia da revolução do oprimido. Então, o filme tem um propósito de legitimar a violência do oprimido e tem um propósito de dizer que existe um processo histórico que prepara para algo mais lúcido no futuro. Reparem que ele não tem o presente. O Globio Rocha, nesse filme, é extraordinário. Muita gente cobrou dele. Ah, mas por que você não fez uma terceira etapa, pegando as ligas camponesas, o que está acontecendo agora, nos anos 60 no Brasil, que é o momento que, digamos assim, tem uma promessa de transformação social? Isso seria um didatismo extremamente esquematizador e eu acho que empobreceria esse filme se ele tivesse dado a receita. Olha, teve isso, agora temos a solução, porque não é isso que acontece no filme. Apenas ele continua dentro desse esquema figural, dessa alegoria que herda muito da lógica do cristianismo e afirma, no final, a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E nisso, novamente, ele marca aquilo que sempre a gente vê no cinema do Glauber, que é esta união de contrários. São narrações que são contraditórias, eu digo isso no bom sentido, não é cobrando uma suposta coerência lógica, seria estúpido, mas é assim, é sempre afirmações que, de certa maneira, criam uma tensão, porque se ele estrutura a ideia de história dele a partir deste esquema figural profético, como dizer que a terra é do homem, e não é de Deus nem do diabo? Esse humanismo, ele está vivendo uma tensão com a lógica interna da própria narrativa que ele constrói, com todo esse cerimonial, o lado bastante ritualístico do cinema dele. Isso eu acho que é uma força, não é um defeito. Porque no cinema do Glauber ele é complexo porque ele está sempre concebendo a vida social como um enfrentamento de crises. No mundo que é desequilíbrio, jogo de forças, dinamismo a requerer uma figuração dramática que esteja à altura dessa complexidade, um estilo de câmara e montagem que seja capaz de absorver as tensões aí vividas. O seu estilo, então, é feito de dissonâncias, como um princípio de coerência formal, e não de uma clareza cristalina de um processo racional de encadeamento. O seu olhar é táctil, sensual, mas as suas personificações compõem o teatro como um grande cerimonial. É sempre cerimonioso, tem essa tendência teatralizante na gestualidade, na fala, ao mesmo tempo em que esse cerimonial é captado por uma câmara na mão que trabalha em estilo documentário. A câmara na mão que está registrando ali, no aqui e agora, essa movimentação, ela tem muito a ver com um certo tipo de estilo que, na época, principalmente, era ligado ao documentário. Então, tudo acentua, tudo na sua mise en scène, acentua a tensão entre os espaços abertos da natureza e as formas variadas de delimitar a cena. No Deus e o Diabo, há casos muito nítidos desse tipo de esforço, no sentido de estabelecer que estamos diante da natureza, mas podemos, ao mesmo tempo, demarcar a cena de modo a que essa demarcação estabeleça uma espécie de palco, em plena caatinga, no caso, que vai definindo uma teatralidade presente no seu modo de trabalhar. Porque é necessário construir um microcosmos. A alegoria exige que você tenha um lugar alegórico, bem definido. E essa forma dele construir a cena e estruturar o espaço tem muito a ver com esse processo. Que, no caso, tem muitas situações em que esse cerimonial se desdobra em uma configuração de transe. Terra em transe é o paradigma disso, o próprio título e a própria tonalidade da experiência ali representada traz a questão do transe. Mas não é só em terra em transe que tem esses momentos de figuras que parecem que estão, enfim, vivendo uma certa processão mesmo, um certo tipo de experiência que extravasa aquele aqui e agora que está sendo vivido em termos ali da situação mais natural, vamos dizer assim. Inclusive, as personagens em geral são condensações de traços que são próprios a um sistema de valores ou de ideias, ou mesmo a força da natureza ou da sociedade. Vale, no caso Glauber, bloqueio da cena, a delimitação do espaço. E eu vou evocar aqui uma coisa que para mim é fundamental, é esta presença daquilo que eu chamo do cristal da encenação do Glauber no seu primeiro curta-metragem, O Pátio, em 59. Ele já faz visível essa estrutura em que graficamente se demarca um campo de jogo. Neste filme, tudo se concentra num único espaço, que é o pátio de uma casa no alto de uma colina, ponto a partir do qual se descortina o mar à distância, no litoral da Bahia. A escolha desse local permite que se explore a tensão entre o espaço aberto, a colina, a praia, o mar, e a rigorosa demarcação da cena, reduzida aos limites deste pátio, que é o título do filme, que tem a estrutura de um tabuleiro de xadrez. Neste quadrilátero evolui uma coreografia muda a mobilizar dois corpos, um masculino e outro feminino. Entre a ritualização dos gestos e a agilidade da câmera, a performance desses atores a céu aberto e a demarcação da cena já faz presente aquela tensão que será típica ao cinema do Glauber e reiterá-lo ao longo de sua obra, no momento em que ela vai estar articulada a situações as mais complexas de representação da vida política, ou de representação, como no Deus o Diabo, dessa experiência camponesa, e depois no Idade da Terra também nós vamos reencontrar esse mesmo processo no Dragão e em todos os seus filmes. O filme feito na África, O Leão de Sete Cabeças, é também muito pautado por esse tipo de estrutura básica. Então vamos mostrar dois trechinhos do pátio para a gente comentar um pouco como que se dá já no primeiro curta-metragem de Glauber Rocha essa demarcação da cena e essa estrutura do cerimonial que está em pleno céu aberto, mas tem uma forma muito particular de ter o seu espaço demarcado. Vai constituir uma espécie de palco, se a gente quiser. Ok, por favor, o trecho 6 e o 7. Pode passar horas seguidas, viu, por favor. Dedicado ao Walter da Silveira, o grande crítico baiano. Fez a cabeça do Glauber em muitos aspectos. Ó, panorâmica, natureza, mar, e aí chegamos ao tabuleiro. Grazie. 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 Podemos ir direto para o outro, por favor. Veja a trilha sonora e veja o que acontece com a figura masculina. É curioso, é um pequeno cristal de terra em transe, nesse aspecto. Porque ali tem alguma força que se manifesta no batuque e que está interferindo na experiência dessa figura masculina, que está nesse espaço demarcado, mas isso não impede que esse espaço demarcado seja o lugar desse tipo de reverberação, de ondas, de reverberação de forças que entrapassem muito aquele espaço demarcado, ganhando um sentido maior. Bom, a gente viu a Helen Inês aí, nesse primeiro longa-metragem, e eu só quis mostrar exatamente essa demarcação clara. E a trilha sonora e o tipo de função que a trilha sonora tem para já criar essa metáfora do transe. Essa performance nesse terraço que é um tabuleiro, ela já define isso tudo, que é essa força que se apora da figura masculina. Se há um movimento dos corpos, isso aí em uma parte dessa coreografia que eu tive que pular aqui, esse movimento como expressão figurada do desejo, mas parece que de repente algo vai além, pois há um instante em que a cena se emprega dessa atmosfera de transe. A mesma atmosfera que se expande para dominar passagens de Deus e diabo e dominar toda a vida política de Eldorado em terra em transe. Filme que traz a ampliação mais notável desse cristal de pátio, logo em sua abertura. Vamos então ver a abertura do Deus e diabo do terra em transe? Ali onde essas tensões entre o espaço aberto e a demarcação da cena, entre a crise dos personagens e a câmara que os tateia, vai se dar com muito mais força e complexidade. Haverá movimentos circulares do olhar e o mergulho nesse terraço do Palácio do Governador de Gira. Então vamos lá para o número 8, por favor. Começa com esse ponto da música afro-brasileira. A bateria. O tabuleiro. O tabuleiro. A natureza tropical cercando o tabuleiro. A natureza tropical cercando o tabuleiro. Onde ouro. A natureza tropical cercando o tabeleiro. A natureza tropical cercando o tabuleiro. E a natureza tropical cercando o tabuleiro. O que é isso? 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 desenvolver aqui nessa fala, mas é importante como ele demarca muito bem a forma como essas duas mulheres, com os maridos, estão vivendo uma experiência mais delirante, porque estão seguindo algum tipo de liderança carismática, seja o Lampião, seja o próprio Manoel, Sebastião, no caso do Manoel. Então, vamos ver como é que se dá esse momento que parece que o tempo ele é rasgado, o monólogo do Curisco meio que interrompe uma sucensão, um fluxo contínuo do tempo para poder fazer a sua grande performance. Então, vamos então ver esta cena e prestem atenção também que além da moldura causada por esse encontro das mulheres, tem um cangaceiro que está numa postura altamente cerimonial, de pé, de cabeça baixa, imóvel, que é outro elemento que é um demarcador da cena. Ele instaura, enfim, ele ajuda a instaurar na Caatinga esse palco para que o Curisco possa desenvolver o seu cerimonial de recordação. Então, vamos ver isso que a gente pode ver como talvez um momento bem característico do teatro épico, em que o ator cita a personagem e há um bloqueio de cena que provoca uma descontinuidade no tempo. Ok, nove. Nove. Ele vai evocar a Maria Bonita na canção e a câmera vai para as mulheres, que são as figuras que estão aí nesse momento representando a figura da mulher, do bandido social nesse momento. A Dada. A Dada. Quando eu sonhava que não tinha mais jeito, eu vi o que o tio do diabo dá dois tiros, um em cada olho, no seu virgulhido. Pode eu andar para o lado. E nem é que vai sentar para o outro. Então, eu vou fechar, marchar, marchar, mais o tio. Mas, quando é na hora, foi 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 na hora. E, quando é na hora, foi na hora. Eu não. Ele vai, ele vai, um macaco de diabo. E, quando é fora, essa hora não é minha, é tua. Aí ele volta a Lampião, a última frase dele é... Campeão, todo mundo no palco amarelo! Aí! Bom, esse é um extraordinário exemplo de uma das formas do Glauber estabelecer esse jogo que eu estou descrevendo e comentando, onde tem o aspecto alegórico de cada personagem ter uma personificação, existe uma estrutura temporal construída a partir dessas premissas, seja do drama barroco, no caso do Terra em Trânsito, seja da profecia, do realismo figural cristão, e que definem esse processo pelo qual a teatralidade se institui em um certo tipo de composição das cenas. Já fazendo aqui um último movimento nessa minha exposição, vamos chegar ao último exemplo e comentário final, se a gente chegar no Idade da Terra, essa dialética que eu me refiro lá no início de totalização e de fragmentação, que tem a ver claramente com a vontade do Glauber de tudo incluir no momento em que ele faz uma reflexão sobre o momento, ela atinge o seu paroxismo no Idade da Terra. Ele cria um grande mosaico alegórico, que vale como um afresco do Brasil contemporâneo, aquele Brasil de 79. A combinação entre o registro a céu aberto e a demarcação da cena encontra aí uma nova forma de composição. Nós vamos ver aqui apenas um exemplo em que nós vamos estar novamente na praia, se a gente lembrar que o primeiro longa do Glauber e toda a questão de uma reflexão sobre a política brasileira que passa pela religião e passa pela luta de classes e passa por questões do oprimido e passa por uma certa forma da temporalidade que os filmes incorporam como uma temporalidade muito marcada por uma força simbólica que se institui. Aqui, no Idade da Terra, a encenação do ritual vai se dar através de um jogo de cores, temos um filme a cores e das luzes vindas de refletores em pleno dia. O que é interessante é o seguinte, essa luz que se projeta de um refletor que está ali perto sobre o corpo dos atores e a cena, ela vem substituir, de certa forma, as outras maneiras de demarcação que o Glauber encontrou em diferentes filmes. Aqui, ele chega ao limite, que é, em pleno dia ensolarado, numa praia, no litoral da Bahia, ele faz esta presença de refletores, rebatedores, tudo aquilo que cria uma luz que vem de outro foco e que é uma luz que se sobrepõe e que interage com a luz solar. O mar azul está ao fundo, ele sim está fora desta cena, porque ele não está sujeito a essa demarcação dos refletores. Mas ele está em continuidade com o espaço da cena. Há um pano de fundo singular deste teatro, que aqui é um teatro multicultural, que expressa o sincretismo de uma formação histórica que o Glauber destaca, marcando a convergência de mitos africanos, indígenas e europeus ao longo do filme. Eu não vou me estender aqui numa apreciação mais ampla deste filme, porque teria que dar conta aqui de como é que se dá aí alegoria e como é que se dá aí esta espécie de tentativa de fazer um discurso sobre a crise radical da história, no sentido amplo, que a gente vê figurada neste filme que está muito marcado pela ideia de uma elite decadente. O conceito de decadência aqui é importante para falar daqueles que estão no poder e que a única forma de superação deste Estado vem de um tipo de revolta, de revolução, que provocará uma transformação social que passa por um tipo de presença de ordem metafísica também. Por isso que tudo está pautado pela figura do Cristo como o principal agente desse processo. Então ele cria um Cristo que é um Cristo índio, que é um Cristo branco, que é um Cristo negro. Ele faz essa composição sincrética dessa figura do Salvador. E nós vamos acompanhar aqui um momento em que na praia é um dos Cristos que compõem essa tríade, né? E daquilo que convencionalmente trabalha como os elementos da formação nacional, né? Então eu vou mostrá-los essa cena. Nós vamos ver de novo, além dos refletores, como a coreografia cerca. Como o Paulo Martins fez lá no pátio do Vieira, primeiro era a Câmara, que ficava cercando os atores, fazendo uma demarcação do espaço. Depois, quando a Câmara fixa e o Vieira faz o seu discurso no final, e a Sara toma nota, todos têm um centro Vieira parado. A Câmara também, ela recua um pouco, mas fica no mesmo eixo. E é o Paulo Martins que substitui aquele processo de demarcação, porque ele fica passando em volta e comentando a cena, né? De novo, no esquema brestiano, mas ele fica comentando a cena e demarca-se com o seu movimento de corpo. Aqui também, nós vamos ter o corpo também como elemento demarcador da cena. Vamos dar uma olhada, então, na... Seria aí no caso, a gente vai pular para o último já, tá? O 11. Eu tenho medo que essa cópia aqui não deixe ver claramente o refletor. Essa cópia... Aqui está o grande punhal invisível que vai te defender dessas grandes batalhas por terras onde vai ter de andar. Toma! Câmara. olar. Câmara. Queira. Câmara. Queira. E vai te defender de todos os teus inimigos. E vai te defender de todos os teus inimigos visíveis, visíveis, visíveis. Toma! E vai te defender de todos os teus inimigos visíveis. Ir lá, lutar por todos os teus inimigos e vencê-los para que possa dar prosseguimento à sua grande batalha. Bom, aí tem a evocação da passagem evangélica de Cristo no deserto, lutas contra o demônio, enunciada por um líder religioso negro dentro de um ritual que está sendo comandado por ele com parâmetros da religião afro-brasileira. E em outras cenas vai haver outras formas de fazer a convergência dessas vertentes, enfim, desses vetores da vida nacional. Acho que deu para ver que quando os atores se movimentam, a luz vem de baixo, então um corpo passando na frente do outro faz sombra logo atrás. Porque se a cópia é tirada de DVD, então às vezes fica mais difícil. Na cópia projetada na tela grande, com mais definição, isso fica bem claro. Bom, fazendo aqui um resumo desse processo, a gente, voltando à evocação do paradigma estilístico do pátio, a gente vê que ele vai sofrendo sucessivas ampliações para criar esse vigoroso teatro, apto a combinar a análise de conjunturas políticas com a discussão renovada de dinâmicas culturais e identitárias. Afastado do realismo, o Glauber mobiliza as formas da cultura, como a alegoria bíblica, o drama barroco e os mitos africanos, para representar momentos críticos da história como configurações cuja energia se expande como uma onda que subverte a vida das personagens. Para Glauber, a arte é esta experiência instauradora. O fazer do artista é um ato que mobiliza todos os sentidos e não deve apostar na ação exclusiva do discurso de despertar a razão, iluminar consciências, que seria o projeto do intelectual iluminista, e que, com a sua atividade de pedagogo, vai chamar as pessoas à razão. O cinema do Glauber não se resume a isso. Pode, inclusive, às vezes, incluir essa dimensão, mas vai bem além. Porque ele também dá voz às pulsões inconscientes, em especial as que alimentam o imaginário popular, uma fonte inestimável de energia para a rebelião. Seu cinema privilegia os momentos de decisão, quando os pontos estruturais subjacentes à vida social se expressam nas figuras vivas impregnadas de patos, para além da racionalização burocrática da vida e da textura do cotidiano. Daí a tônica da possessão, a tematização reiterada da relação entre o poder e o carisma, entre a esperança política que lê o passado como profecia em ato, e a dor diante da crise do presente, quando observada como uma reposição fantasmática do passado. O caso está em trânsito. Glauber promove ao seu modo o que a gente pode chamar de um reencantamento do mundo. E aqui eu me refiro à inversão de fórmula que o sociólogo Max Weber, intelectual, alemão, quando ele descreve a modernidade e vai falar como uma configuração social, cultural, econômica, movida pelo mundo do cálculo e da racionalidade científica, instrumental, ele fala em desencantamento do mundo, como um próprio a essa cultura do século XX. Enquanto que, no caso do Glauber, a gente tem, dentro de toda a militância política, de todas essas reflexões sobre momentos, em nome de uma possível transformação social ou daquilo que a abortou num determinado momento, ele vai, enfim, fazer uma representação do mundo reencantado, onde não se pode reduzir a questão a essa modernidade do mundo do cálculo e da racionalidade científica. Então, ele tem uma recusa da plena secularização da história e da análise da vida política. Então, buscando o ritual através da alegoria, ele procura a reinstituição de uma experiência perdida na cultura burguesa, tal como fez Pasolini. A seu modo, cada um a seu modo. Este é um ponto forte de afinidade entre os dois cineastas, em que sua crítica da ordem vigente e em seu diálogo com as formas da cultura popular, ou mesmo camponesa, se dá uma ambígua justaposição, uma ambígua justaposição do profano e do sagrado. Afinidade, não identidade, com Pasolini é especial, como já foi observado em diferentes estudos. Isso aqui, estou citando já algo que já foi motivo de comentário. E, como o próprio... É uma afinidade especial que se expressou, inclusive, quando Glauber explicitou a sua homenagem a Pasolini no filme Idade à Terra. Há um momento em que o Glauber estava lá, aliás, o Ricardo Miranda, o saudoso Ricardo Miranda, montador do Idade à Terra, conta que ele estava montando o filme, o Glauber estava super inquieto, não estava muito satisfeito com uma série de coisas que ele estava querendo construir na sua montagem. Mas, como ele era típico, tem um momento em que ele decide pegar o microfone e fazer aquele discurso que ele faz no Idade à Terra, para quem lembra, contando toda a questão relacionada com Pasolini e a questão do Cristo, por que ele retomou, porque o Pasolini já tinha feito o Evangelho segundo São Mateus, que era em torno dessas mesmas questões, e ele retomou no Idade à Terra a sua reflexão sobre isso e ele faz homenagem ao Pasolini. Justamente para agora expressar as suas dúvidas de Glauber e suas inquietações, nesta alegoria em que ele retornou ao mito do Cristo numa chave, claro que distinta também de Pasolini, mas partilhando aquela condição do cineasta italiano que afirma muito de classes, mas sugere que a mudança social para ocorrer tem que se valer de uma energia que não vem apenas da ideologia no sentido clássico, mas envolve um gesto de revolta que brota da vivência em todas as suas dimensões. Nessa ótica, o cinema adquire uma posição estratégica para realizar o potencial subversivo dos conteúdos subterrâneos que circulam na sociedade, enquanto um grande teatro condensado no corpo vivo que sofre os efeitos de uma ordem social e de uma conjuntura histórica. A singular dissonância e a teatralidade típicas à alegoria de Glauber, bem como sua forma peculiar de combinar a análise do comportamento de classe com a ativação de um imaginário que promove o reencantamento do mundo, ensejam um encontro de sistemas culturais e um princípio conflitante, cuja justa posição, ao contrário de uma fraqueza, constitui a força de seu cinema no embate com a história, sua incompletude e sua violência constitutiva. Falo aqui, embate com a história e sua incompletude da história e sua violência constitutiva da história, e não do cinema do Glauber. Se quisermos resumir numa frase o sentido das junções inesperadas que as tensões de seu estilo expressam também, podemos projetar sobre Glauber uma declaração de Pierre-Paulo Pasolini à revista Les Lettres Françaises, em 1965. Enquanto marxista, eu vejo o mundo de um ponto de vista sagrado. Muito obrigado. Bom, acho que aquele meu medo de me alongar, em parte, se deu, né? Bom, não, não, perfeito, estou aqui. Perfeito o tempo, não foi... Eu estava ali olhando, controlando, quando estava, assim, no terceiro... Falei, isso vai levar duas horas e meia. Não, foi uma hora e meia, né? Foi, foi dentro do... Comecei 11h30, são 11h05... Perfeito. Um pouco mais de 11h30, 20h para o meu dia. Aí, o seguinte, eu não vejo aqui as pessoas direito, eu precisava chegar mais para cá. Aí, o seguinte, como toda aula, tem sempre um espaço para os alunos colocarem questões, observações, perguntas, né? Discordâncias, hipóteses, o que quer que seja. Então, a gente não tem... Eu já aviso também, porque, enfim, a gente começou um pouco atrasado, aquele início, eu acho que se estendeu um pouco mais do que eu tinha planejado, então, acho que a gente não tem muito tempo. E eu estou achando também que eu ouço, assim, barrigas roncando de fome. Também ouço aqui. Então, eu vou abrir aqui, eu vou controlar o tempo, vai chegar uma hora que eu vou dizer, olha, tem mais uma ou duas, tá? E aí a gente vai encerrar. Mas tem aqui uma primeira... Eu vou ficar de olho, aqui tem uma primeira... Uma primeira mão levantou aqui, é o Lula Cardoso White, que veio do Recife para... Primeiro, eu não sou acadêmico, embora eu estude cinema mais de 50 anos, sou engenheiro. Fiquei feliz de saber que o senhor também é engenheiro. Primeiro, uma complementação. Aquele outro personagem do Carnaval, do Fantasia, é Evandro de Castro Lima. É, eu esqueci o nome. E eu convivi muito com eles. É o seguinte, os bailes que eles faziam eram no Rio, principalmente, municipal e Copacabana Palace. Mas, em Recife, nós tínhamos dois bailes clássicos, que era o baile municipal e o baile marquês. E meu pai era artista clássico, muito conceituado, consagrado lá em casa, era com ponto de encontro. O pessoal, todo ano, eles iam para os estilos lá. Então, eu convivi muito. E dizendo que Cláudio Bornai era museólogo, de formação, com pós-graduação, e a Evandro Castro Lima, historiador. Então, eles eram personagens, realmente, que divulgavam a história do Brasil. E Glauber, vamos dizer, que não se popularizou, mas trouxe para um outro público um trabalho que eles faziam há muitos anos. Eu vivia aquela época, disso tudo. E dizer, professor, que para mim é uma honra, é uma honra do senhor, sair daqui louco fazer todos os filmes de Glauber, principalmente o Pátio, Terra em Trânsito e o Deus de Abos. E formar que hoje, em Recife, no Cinema São Luís, foi um cinema que eu, como engenheiro, tive a oportunidade de fazer a reforma, está sendo projetado Terra em Trânsito, hoje lá. Bom, e agradecer bastante a João Luís o convite para vir para a aula e para mim foi uma honra. Antes de passar, tinha alguém ali atrás. Antes de passar para você, eu queria também agradecer uma presença aqui muito especial que chegou atrasada, um pouco atrasada. Essa presença, quando a gente olha ali, o que a gente viu de Terra em Trânsito, ele aparece por ali. Acho que todo mundo sabe de quem que eu estou falando, é um professor, hoje aposentado, do nosso departamento e que talvez seja ali, eu estou tentando lembrar aqui, talvez seja o único remanescente daquele grupo que aparece ali naquele terraço. Não tenho certeza disso. Mas é o professor José Marinho que está ali sentado. eu quero saber se você quer falar alguma coisa ao microfone. Eu só quero agradecer, está falando? Está legal? Agradecer a Ismael, essa cortesia dele de mais uma vez voltar à UF, e com a sua lucidez maravilhosa. Ismael está cada vez mais detalhista, mais profundo. Hoje ele viajou pela mitologia grega, beleza a mitologia grega, Ismael e nossos tempos de São Paulo. Ismael e os saudades do meu mestrado com você. Tenho saudades, Ismael. Estou velhinho, mas estou por aqui ainda, aposentado. Venho aqui na UF, é convite, assim, para alguma ocasião especial. Mas dá para vir ainda, tudo bem. Estou aí, participando de uma coisa, de outra, e estou muito feliz de te encontrar aqui hoje. Quero parabenizar a universidade por esse convite, ao João Luiz e ao alunato que está aqui presente, aos professores, todos os meus colegas que eu estou vendo aqui. E estou feliz de ter vindo, de estar aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marinho. Você merece todo o afeto e também lembro muito bem daquele momento da sua vida lá, que a gente brincava muito com aquela história da cena do comício, em que você faz o papel do líder sindical, meio pelego, e a quem dá da palavra, e você começa a falar estou aqui, está todo mundo confuso, estou esperando as ordens do presidente, aí o Paulo Martins vai e tapa, o Jardel tapa a sua boca e faz aquele discurso provocativo que foi motivo de muito comentário e polêmico. E a gente sempre brincava na aula, falava assim, cuidado, Marinho, que nós vamos fazer o que o Jardel fez. Quando tinha alguma polêmica, alguma discussão de filme, a gente brincava com essa história da cena do Marinho no Terra em Trânsito. Você está na capa, é. É o momento chave do filme que você participou. Você e Jardel ali são as figuras que estão na tela num momento extremamente polêmico. perfeito. Perfeito. setenta. Feitos agora, esse ano. Eu te agradeço, Marinho, de coração. Eu queria dizer duas coisinhas só. A primeira coisa é que nós acabamos de assistir a alguma coisa que eu considero fundamental na pesquisa universitária. A pesquisa é um projeto de vida, não é um projeto para CAPES, para o CNPq. é da vida inteira. E o que o Ismael faz é trabalhar sobre esse objeto já há muitos anos. Por conseguinte, ele não apenas ilumina, como ele traz luzes novas a tudo que ele analisa. E eu quero destacar uma coisinha muito pequena, que é o percurso da alegoria que você nos trouxe agora. Esse percurso da alegoria é um percurso complexo, difícil de entender. E é múltiplo. E você trouxe clareza absoluta a esse percurso. Eu acho que essa é a novidade que você trouxe hoje. Mas você tem muita novidade ainda para nos trazer. E eu espero que essas novidades venham sempre, cada vez mais frutuosas, cada vez mais inteligentes como você é. Um grande abraço e que tudo corra bem daqui para frente também. Bom, Miguel, superobrigado. A gente fica encabulado diante dessa manifestação dele e fico supercontente. Fico honrado que eu sei que você se entende desses assuntos muito bem. E o fato de você apontar aspectos positivos aqui nessa recapitulação me conforta, me dá segurança. Muito obrigado, Miguel. Eu não vejo mãos aqui, mas aqui tem. Juliana. Oi, Ismael. Obrigada por essa maravilhosa análise. Eu queria fazer uma pergunta que me coloca nesse lugar de profunda felicidade por poder ouvir, mas também de uma certa preocupação ou instabilidade com algumas questões que foram faladas hoje aqui na apresentação. e pegando O Deus e o Diabo, Terra em Trânsito, eu queria saber se você poderia falar um pouco, eu teria alguma coisa a dizer sobre... Eu acho muito interessante aquela cena que você passou que a Sara está lendo o documento... Enfim, desse intelectual que é o Paulo que certamente será frustrado da mesma forma que no Deus e o Diabo eles não conseguem enxergar no mar. E aí, nesse sentido, eu teria... não teria dúvidas de que o Glauber certamente não se surpreenderia com com um estado catastrófico que, inclusive, as nossas políticas cinematográficas se encontram hoje. Então... Mas eu queria saber considerando aquela cena que a Sara fica ali anotando e ele começa a perguntar para que esse documento? Eu queria saber como você vê o fato de que... Só um segundo para eu tentar... De que... Como você vê hoje esse lugar do cinema do Glauber, desse cineasta que certamente queria falar para muito além do... só... do cinema... só muito além para as pessoas que têm uma... uma cultura cinematográfica e que na verdade não vai se dar conta disso porque eu acho que ele... Certamente ele já tinha uma consciência enorme disso naquele momento, só que o cinema ocupava um outro lugar que não ocupa mais hoje de uma certa maneira. E aí eu queria saber se você teria alguma coisa dizer, assim, eu acho de fato maravilhoso que o PPG Cine tenha conquistado esse grande feito, assim, ficou muito feliz mesmo. E ao mesmo tempo eu me pergunto sobre essa questão, né, de que se naquele momento ele já tinha certamente uma profunda consciência disso, como seria isso hoje, nesse novo local que o cinema ocupa hoje em meio às artes, à educação, ao Brasil. Obrigada. Bom, primeira observação, claro, difícil de colocar um lugar de alguém que não está mais entre nós, enfim, eu só teria uma observação que é a seguinte, eu acho que olhando terra em transe e fazendo o salto para esse momento em que a gente comemora os 50 anos do filme, a gente pode dizer que a ideia do Brasil em transe seria muito curiosamente uma uma reafirmação da famosa frase, né, de que a história se repete duas vezes, uma vez com tragédia, outra vez como farsa. Então nós estamos vivendo agora a farsa, porque esse universo das intrigas palacianas do terra em transe, o mesmo, lá dos grandes peças, no caso, eu tenho citado aí o caso Shakespeare, né, ele é dotado de uma consistência, né, e de uma força das personagens, né, que agora se transmutou nessa nova versão da política palaciana, da política portas fechadas, né, numa chave em que a gente vai para o grotesco, né. Então, claro que eu imagino o Glauber, que sempre foi uma figura muito, muito, sim, coragem de se expor a muitos riscos, a, inclusive, ser criticado em termos de determinadas ações, falas, etc., como a questão de coerência, incoerência, etc., e uma figura que nunca assumiu a vida de artista intelectual como uma espécie de espaço, né, de uma segurança olímpica, de alguém que vai construindo uma vida harmoniosa e uma vida sem atropelos e sem as incoerências próprias de um determinado tipo de embate decisivo com o mundo, né, ele foi uma pessoa muito pautada por essa ação constante, né, o Glober nunca parou, né, nunca parou na obra e nunca parou no próprio movimento dele como pessoa, como cidadão, como alguém que sempre teve essa tensão muito forte, que é uma coisa que é muito difícil, né, que é ser um grande artista e ao mesmo tempo está refletindo, está colocando em pauta a sua contemporaneidade, a vida política, etc., isso é bastante complexo como projeto, que ele assumiu com toda a força, né, então, é claro que o que dá para a gente contejando esses dois momentos é sentir que se em 67 o resultado da experiência dele e da criatividade dele se definiu até em transe, certamente, né, a gente teria um impulso de estar lidando com a contemporaneidade, e essa contemporaneidade, cujas características podem ter algum traço de repetição do passado, mas eu acho que essa repetição, ela traz uma feição que nós todos estamos vendo, né, do aspecto mais grotesco do debate, né, do comportamento de muita gente, e, por outro lado, o, agora faltou que eu ia concluir, por outro lado, tem a a a presença de algo que eu acredito seria gerador, assim, de um tipo de revolta da parte dele, de um tipo de uma coisa que entrou no espaço daquilo que é inaceitável, que é que nessa versão grotesca, né, desse momento de catástrofe, que eu acho que o drama barroco é digno demais para poder ser o gênero capaz de captar o momento, nós temos um uma situação de desmanche, né, uma situação de desmanche em que coisas que durante muito tempo, né, um pensamento conservador tentou reverter e não conseguiu, como, por exemplo, essas leis trabalhistas que são heranças lá do período Vargas, como, por exemplo, o fato de que não há projeto nacional, né, não há, o que há é um desmanche, estamos à venda, né, o prefeito de São Paulo sai pelo mundo afora vendendo a cidade porque ele quer privatizar muita coisa, então ele vai vendê-la, né, e esse comportamento é emblemático, né, não por acaso vindo do nosso Trump. sabe o que ele fazia aqui no Brasil, mesmo o reality show que o Trump fazia lá nos Estados Unidos. O Dória, né, que você está dizendo, você está. lá, e é curioso que os dois tiveram um projeto muito curio, parecido, né, viram figuras mediáticas através desse programa e que o daqui era uma versão do de lá e se põe como não políticos, como milionários bem-sucedidos, né, que não estão contaminados por tudo aquilo que de horror existe no campo da política, né, e isso é um discurso que pega muito bem para uma grande, grande contingente de ressentidos, né, E vocês sabem que o caldo de cultura de um projeto político conservador é o ressentimento. Porque a gente sabe que nem sempre o povo na rua significa expansão da democracia. A Alemanha dos anos 30 já nos mostrou muito bem isso. Então, o que eu te diria é que o Glauber provavelmente iria enfrentar esse momento, né, a sua maneira e com o seu enorme poder criador. O que nós temos hoje são documentários que estão tocando, inclusive agora, vão sair documentários sobre esse processo de vida em 2015, 2016, etc. E a gente fica se perguntando, será que algum cineasta vai construir um imaginário, um filme, digamos, de ficção tentando dar conta da situação. Vocês conhecem alguém que tenha tido isso? Acho que ainda não, né? Eu não conheço. E outro dia eu tive uma experiência muito desagradável, porque eu posso contar uma mesotinha do pessoal. Não tem problema. Eu estava em frente a uma farmácia lá em São Paulo, a Isaura, a minha esposa, tinha ido comprar umas coisas e eu fiquei no carro, mas estava um sol, eu saí do carro e de repente fiquei de pé ali em frente à farmácia e tinha um funcionário da farmácia parado ali e de repente estávamos ali um lado do outro, começamos um papo e de repente ele começou a pretexto, não sei o que, ele começou a falar mal do país, do país, essa coisa, como aquela coisa que é muito típica, só no Brasil. É a frase que a gente mais ouve, principalmente dos brasileiros que não viajam. Acho que certas coisas no mundo são perfeitas só no Brasil, aquela frase do só no Brasil. E ele começou a falar da corrupção, começou a falar de uma série de coisas, daí o segundo passo dele foi, bom mesmo era o império. O funcionário dali, como é que é que ele chegou a essa conclusão? Aí eu olhei para ele e falei, bom mesmo como? Você é a favor da escravidão? Aí ele ficou meio assim, eu falei, o império era um horror, daí comecei a, não é possível ficar quieto diante dessa situação. Aí ele em seguida falou, não, mas o problema é a corrupção que começou no início da república, não sei o que, e parar, e parar. Bom, aí a conversa continuou um pouco, eu fiquei perplexo, falei, por que que ele está ali, estamos ali, eu nunca vi nessas discussões meio acidentais que se tem na vida cotidiana, que alguém pule do Brasil atual para o império de repente, aí eu chego em casa, abro o jornal e vejo que está havendo uma série da Rede Globo que é sobre o início da república e é pautada nessa linha da corrupção da república. Então, ele estava lá simplesmente reproduzindo aquilo que é o universo imaginário ao qual ele tem acesso, e não é só ele, estou tomando essa coisa bem fortuita como um bom exemplo de que uma das questões que para mim são as mais graves é o fato de que um pensamento mais lúcido e voltado efetivamente para o processo de transformação e avanço da sociedade brasileira não conseguiu ao longo desses anos todos, embora tenha tido momentos de aparente presença mais poderosa na vida brasileira, ter construído um veículo da grande mídia que possa ser uma voz ouvida na sociedade brasileira que com essa hipertrofia da televisão acaba tendo um monopólio de opinião que sem contratação porque enfim, o único veículo que efetivamente é dissonante face à grande mídia é a revista Carta Capital que é esse semanário do Minucarta e outro grupo lá e parece que tem assim, quanto à vez tem cerca de não sei dizem que tem uma cifra de um milhão de leitores a Carta Capital tem 30 mil e não há não há muita multiplicidade diversidade nas linhas falo de linhas editoriais de jornais que tem jornais também que são mais nuançados tem uma linha editorial mas tem articulistas que não estão afinados com aquela linha editorial porque esses articulistas trazem outro tipo de visão que ficam assim algumas pílulas de lucidez num espaço extremamente achatados por toda uma corrente muito forte de de um discurso que é efetivamente no sentido de desmoralizar de vez qualquer sentido de engajamento na vida política etc. Desculpa me prolonguei um pouco porque você falou esse negócio do momento de hoje e nós que trabalhamos nas universidades estamos tendo algumas novidades entre aspas bastante desagradáveis e quando eu falo em desmonte eu acho que é aquilo que caracteriza mais do que tudo esse momento que a gente está vivendo.